Pode me chamar de boa, a noite inteira Pode me chamar de boa, a noite inteira Meu negão tá me ligando, hoje a noite vai ser doideira Boa, a noite inteira, já me ligou, vai ser doideira Vem negão pra minha cama, de fruta estrada maçã Jogue mel no corpo todo